Será que você tá falando de parceiros que você gostaria de fazer um trio ou de parceiros que estão na Berlinda? Vamos puxar agora o dupla ou adversário. Agora você foi sagaz, tá nessa casa. É, você entendeu? Nós nem comemos, né? Nem comemos. Você foi sagaz, tá gelado. É porque como eu falo bastante, eu acabo não... Ah, eu falo um pouquinho. Aldão, dupla ou adversário do Lino, por favor. Vamos lá. Não tem muito, né? Pra galera, tem. Pra galera, tem. Ah, tá. Vamos lá, irmão. É o seguinte, esse quadro eu sei que você conhece, é Assiste o Punch Talk. Você vai escolher um MC pra ser sua dupla, sabendo que vocês vão enfrentar os outros dois que sobrar. Beleza? Então, entre Nicolas, o lindo da cena, Enelindo Dupré, e o outro monstro do Underground, que lua? Quem você escolheria pra sua dupla, sabendo que você enfrentaria os outros dois? O Nicolas é meu irmão de vida, meu parceiro, meu melhor amigo na cena. Que lua? Um anjo, amo que lua. Não tem ninguém que odeia o que lua na vida. Que lua é muito monstro. Irrespeitado pra caramba. Mas é Dupré, cuzão. Dupla é Dupré, mano. Eu já ganhei uma linear de dupla com Dupré, né? Estamos invencíveis, então... Aham. Dupré, com certeza. E você enfrentaria Nicolas e que lua. E que lua, dá pra ganhar? Dá pra passar? Dá pra passar mesmo. Dá pra passar. Vamos para o segundo aldão. Dá hora. Ai! Entre Cante, que você é fã. Tubarão, que você é fã. E Cid, que você é fã. Quem você escolheria pra sua dupla? Vamos lá. Sabendo que você enfrentaria os outros dois. Vamos lá. Essa pergunta é muito mais simples do que parece. É o Tubarão e a minha dupla. Sério? Tá ligado? Eu não posso ser clubista, irmão. Eu amo o Cante. Eu amo o Cante. O Cante é meu ídolo. O Cante é a pessoa que mais gosta da vida. O Cid também. Tá dormindo na casa do mano. Eu amo o Cid. O Cid é uma das oportunidades mais fodas da minha vida, mano. Mas hoje em dia o Cid não rima mais. Tá ligado? Hoje em dia o Cid não rima mais. E um bagulho que muita gente vai me crucificar por isso. Se você cata as rimas do Cid e traz pra hoje em dia, são rimas muito fodas, mas não são geniais. Tá ligado? Hoje em dia o JP faz um bagulho mais difícil do que o Cid fazia na época. Porque todo mundo agora tá muito bom. E na época nem todo mundo era muito bom. É tipo aquela comparação que fazem do Pelé, né? Isso aí. Na época que o Pelé jogou, o Pelé era o melhor. Mas se transfere pra época de hoje, talvez não fosse tão bom assim. O Cid, na época que o Cid foi o MC, o Cid é um dos melhores de todos da história. Rodão, quando tiver entre as imagens, nós trocamos ideia, pode deixar ele grandão. Pode ser? Foda. Então fica assim, o Cid é um dos melhores MCs da história do Freestyle, mano. Mas hoje em dia não rima mais. Kant, um dos maiores MCs da história do Freestyle. Mas não tá rimando com frequência. Tubarão tá ganhando batalha todo dia, toda hora, toda noite. Um dos MCs mais técnicos, um dos melhores de todos. Na minha opinião, um dos melhores do Brasil hoje em dia. Mano, tipo, é o Tubarão, parça. Não tem o que falar disso. Não, você fala, tipo assim, mas se fosse atualmente. Isso, atualmente é o Tubarão, mano. E eu tenho que comparar atualmente. Se fosse em 2016, eu ia escolher quem? Kant, Cid ou Tubarão? Se fosse os três no auge? Os no auge? No auge, o Cid. Cid. No auge, o Cid. Eu escolheria o Cid. Você enfrentaria Tubarão e Kant no auge também? No auge também, pra cima. Foda. Pra cima é Cid e no auge, com certeza. Da hora. O auge do Cid, mano. O auge do Cid, é... Sim. Tá ligado? O auge do Kant também foi um bagulho louco. E o auge do Tubarão nem veio ainda, eu acho. Pode crer. Entendeu? Ou ele tá no auge há muito tempo. Também. Mas não, mas eu acho que o auge do Tubarão ainda vai chegar. Foda. Então... Muito bom pra ter um auge. Não, ele não superou. Ele não superou. Ele saiu com tanta raiva daqui que ele ganhou a... A bala rosa. Ele saiu. Vai, cara. Então, espero que ninguém leva a mal o bagulho, tá ligado? No meu bolso. Cid, eu só não escolhi porque não rima, mas hoje Kant não batalha com frequência e o Tubarão não gosta. Não, mas o bagulho de não rima hoje é óbvio. Porque eu não ia colocar ele pra ver que não rima hoje. Eu coloco ali pensando no personagem Cid ali, tá ligado? É, a minha linha de raciocínio é pra rimar hoje. É, então você vai me ferrar com o César Dudu ali. Fudeu, hein? É, se fornei. Vamos lá. Próximo, próximo, próximo. Mas é Tubarão, é Tubarão. Quem você escolheria para a sua dupla entre... Tavim, Shamu ou Black Panther? Sem dúvida o Tavim, mano. Tavim. Sem dúvida o Tavim. Tavim é o mais ligeiro deles, o que mais tem malícia deles, o que mais manda rima deles e mais diferença. Mano, tá no nível absurdo o Tavim. Tá rimando pra porra, velho. Nem sei como é que eu ganhei dele na linear lá, mano. É que entrou nos assuntos meio paia, né, pra trocar contra mim. Ele falou de filho do Kant, mano. Aí eu falei, ah, parça, não tô na BDA8, vou soltar as decoradas tudo, né, mano. Aí, acabou, né, mano. Aí ganhei. Mas fica assim, ó, Tavim, mano. Tem que respeitar a história do Tavim, mano. Acho que o povo não respeita tanto a história do Tavim quanto eu acho que deveria respeitar também. Então, Tavim de dupla. Não que eu não goste do Shamuel, que eu não gosto do Black também, mano. Mas fica assim, eu acho que eu e o Shamuel de dupla ganha de Black Panther e o Shamuel de dupla. Tavim de dupla ganha de Black Panther e ele chama eu de dupla. Legal, legal. Acho que ganha. Próximo, Aldão, por favor. Quem você chamaria para a sua dupla entre Barreto, Basque ou Prado? Mano, isso aqui é bem estratégico. O Basque, ele é um MC que ele nunca faz uma batalha, tipo, muito foda. Ele morre essa batalha. Sim, é a estratégia dele. O Barreto é muito bom de dupla, mas o Barreto, ele dá muito argumento para você atacar o Barreto. E o Prado é quem mais se aproveita de brecha de ataque de todos. Então, com certeza, a dupla seria eu e o Prado. Além do porquê, a gente é uma rivalidade, entre aspas. Eu e o Prado é rivalidade. E a gente é, tipo, seria muito foda ver uma dupla. Eu, inclusive, tenho um sonho de fazer uma dupla com o Prado. Nunca fiz. Nunca fiz. Com algum dali você já tinha feito? Com o Barreto eu nunca fiz, com o Basque eu nunca fiz, com o Shamuel eu já fiz, mas eu já esqueci o nome de todo mundo estar lá. Mas... Ah, mas... E o Bote já fez também. Enfim, o Tubarão eu já fiz, mas eu nunca fiz uma dupla, mano, com o Prado. Então, seria o Prado e dá para ganhar de Barreto e Basque, sim. Batalha é foda. Porque o Barreto, ele dá muito argumento para você atacar o Barreto, mano. Ele te ataca muito e responde muito, mas ele te dá muito argumento. Pode escrever. O Basque é o contrário. Ele não te dá quase argumento nenhum para você falar. Entendeu? Mas o Prado é monstro. As punch monsters. Monstro. Então, ele ataca qualquer um. Então, seria o Prado. Foi quatro já ou cinco? Quatro? Então, vamos para a última? Última, vamos ver. Quem você escolheria para a sua dupla entre... Guri, JP ou Big Mike? Essa é meu pai. My pick é assim... Guri é um monstro. Jota é um monstro. Mas o Big Mike, no melhor dia dele, ganha dos dois. O Big Mike, ele é o monstro dos monstros. É. O Big Mike, no melhor dia dele, ganha dos dois. O Big Mike, para mim, é o maior MC da história de todos os tempos. Então, não teria como eu não escolher o Big Mike, mano. Foi mais fácil do que eu pensei que seria. O Big Mike, ele está embaixo da cama do bicho papão. É, o Big Mike é aquele maluco que, tipo, ele chutou uma bola e até hoje a gente conhece ela como terra. Por isso que ela está girando. É, o Big Mike é muito gordo, tá ligado? É aquele maluco... A gente chama de gordo? Sim, muito gordo. Mas também haja rima nessa pança dele. Não, o Big Mike é muito... Muito gordo, com um sal gigante, assim. Mas ele é muito bom. Não tem como. É o maior de todos, mas é o gold todos os tempos. Não tem como. O Big Mike, mano, ele... Ele, uma vez, ele tinha um meninho parado, tá ligado? Ele deu uma bola para o menino e falou, ó, chuta naquele quadrado ali. Aí o moleque chutou, tal, viu que era bom. E aí hoje a galera conhece como Pelé. É, pra você ver. Big Mike. Pra você ver, mano. Esse maluco é, tipo, um dos maiores que existe na face da terra, entendeu? Muito grande, tipo, muito grande, muito grande mesmo. Não, não, isso é zoeira. Ele é... Um dos maiores de todos. É o gold, né? É o gold. Então você e ele, mas, ó, guri e jota também moço. É embaçado, mas esse aí já vai ter na BDA8. Aí você vai de mochilinha, né? Eu vou de mochila, eu vou de mochila. Tá doido? Passinho. Ele rimando e você tá no mochilando na testa dele. O Big Mike tem um bagulho que nem, na minha opinião, nem o guri e nem o jota tem. Rimas irreversíveis. E barriga. Ele tem rimas irreversíveis, cuzão. Pode ferir. Rimas que não dá pra se reverter de jeito nenhum. Você só aceita. Você tem que pegar uma palavra isolada que ele usou no suporte e ataca ele pra ganhar ponto. Ele tem ataques irreversíveis. É, tipo, mano, isso aí que você tá falando é real, porque naquela batalha dele com o Magrão na FMS, é, cara, ele falou coisas ali pro Magrão, que o Magrão simplesmente não desistiu. Falou, mano, eu vou falar de outra coisa. Tá ligado? Tipo, aquela, mano, aquela que ele mandou, é, na lista que eu sou top 1, você é só menção honrosa. Nossa. Viado. E é. E é. Não vou nem magra, não é um monstro, mas é. Não vou nem entrar no mérito, mas, tipo assim, olha o ataque. Nesse perfil, nós babamos o Big Mike, cuzão. Não, é verdade. Nesse perfil, nós babamos o Big Mike. É fã desse cara aqui. Na casa do senhor, não existe saponagem. Ó, ó, Big Mike. ычica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.